MEMES O que aconteceu? Ok, NICE Ai! Mano, ele é f****** todo Ele é f****** todo UELMED GATO GATO Bursting with flavor Just found a bat Just found a bat HUH? What the actual f****** What? Get a galera o que mano? Mais pontos, pontos extra Oof Oof What do you do? Não tem piada bro Não tem piada bro Não sei chance em mim Não sei chance em mim Não sei chance em mim Oof 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 Coimbra bro Literalmente em Coimbra É isto mano Tem o castelo ali depois mano Oof 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 Impostor bro. Isto não é um cão. Isto não é um gato. Isto é um cão bro. Isto é um cão. Isto é um cão mano. Drone voador com flamethrower. Hahaha. Que caralho. Vamos bro. Coelho? Vou desvagar. E onde é que está o pangspatá pangspatungtá que é o mime? Master. Os meus sonhos bro. Oi olá. Ei. O que é que ele fez mano? Não percebi. Ai ele vai. Hahaha. Hahaha. Ele vai voce. Miau. Gato. Parando. Obrigado pelo pri... Mano que vergonha bro. É um policia. Manda por cima. To serve and protect. Patrênque. Tchmiti. O que é chefe? Diego amado eu apolo. O que é que foi o corpo? O que é que foi o corpo? A Top câmer. Fica que é que eu estou 사� Avatar. É que eu nem falo anda. Mano 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 Vai estar vivo Oh Mano Oh Mano Oh Mano Oh 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 Caralho É um Cão Ai Ai O caralho A pingar-se tudo Ops Passou bem leite biológico com o cão Mano Olha Caiu Mano Todo o cabo caiu Panela Pobrecito Pobrecito Oh Pobrecito Se meteu em minha camisa e não pode sair Cãozinho What the fuck Oh my god Harry Potter e a Roda Filosofalman I Tan 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 Oh Oh my god Oh Olha que caralho mano Olha A Roda era deles, mano Boa Tu é que é isso? Ainda mais estava com o palito. Tenha acabado de comer uma gana sande. Boa carro. Aham, aham, isso, isso Não, bro, como é que, mano? Como é que tu falha, mano? Não tenho aqui um papel Mano, eu no Natal Vai escorregar Ai, é que me carai Foi o Bento E tudo o Bento o levou Que viola, what? Gato que come os doces Gato que come os doces É que as tamers é uma barata, mano Scrandi Nike Como é que nós estamos, mano? Obrigada pelos vídeos O que é isso? 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 É um cãozinho Um cãozinho Estão a bater, estão a bater, peraí, não estou a perceber. Estão a bater com o martelo aqui? Era só abrir a porta. Galo pensador, mano. Os galos também pensam, os galos também têm sentimentos. É o meu dia-a-dia. F***-a-dia, mano. Ei, anão, bro. Estava à espera de quê, mano? Estava à espera que fosse mágico, mano. Vai chover... Foda-se, mano. Vai chover flocos de neve, mano. Vai chover flocos de neve. Gatinho a nadar. Gatos que adoram água não são normais, bro. Oi? Não existem, mano. Não existem. Vamos ver o da testa grande. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ha ha ha. Eu. Os labradores têm que ser os cães mais desastrados, mano, que existem. Algum de vocês têm algum labrador aí no... Digam-me se isto não é típico de labradores, bro. Mano... Não é. É um golden. É um golden retriever, desculpa. Desculpa, desculpa. É golden, é golden. É isso que eu queria dizer. Não é labrador, é golden retriever. My bad, my bad, my bad. Eu tue um já Honeyman. A minha man. O GELho CARROÇO, mano. Eu não fiz nada de mal O que é você que pôs o burro, Ben? O que é você? Por que? O que é? Ah, é lá Mano O que é, mano? Quando eu digo Bitcoin, você diz o que? Pizza Pizza O urso está já de pé? Ah Mano Eu só queria cagar, mano Agora Agora O corte teve uma graça, mano Não é biológico, mano Ai Pera lá, mano, está-se a passar muita coisa É É Mas que é um desporto, mano Isso é um desporto? É uma competição, mano Tô 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 O chamado RIC-ZÃO, o chamado RIC-CUSCHEBAN Cão a nadar Aqui é montar um Já viram sem o autobus Hã? 3 oz de Bourbon Para lá, para lá, para lá, para lá o quê? Já viram sem o autobus Ah, mano, um pombo Tá bom Foda-me, bota mais um bocadinho Muito bom Foda-me, bota mais um Não tiver 300, ok Cão a dançar, sim Mano, quero um câmbro Foi com estilo Desculpe-me, infelizmente Temos um bom cigarro Temos um bom cigarro Sim, é um bom cigarro Sim, é um bom cigarro Sim, vamos, vamos Vá-me, 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 vá-me Vá-me, 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 vá-me Isto é o quê? É um alce Mesmo, a sotaque Talvez Você costura C agora Aos anos Aliás Jamal Na final a mandado Oh man, isso não se faz Que lasta em inglês era suposto Laguei, tá-se bem E aí bro, vai-se assustar man Yo E aí com carajo Mosca Ai Ai Nice Mario Kart Trash Kartman Have you ever done DMT? Pfff, mano Vai gatinho, tu consegues, vai comer esse bocadinho de doce, vai Tu consegues, convicção, não desistas do teu sonho Não desistas do teu sonho gatinho, vai Tu vais Oh man, oh man, no f***, no f*** way Pfff, mano, não desistas do teu sonho, vai pra você fui embora Dome o áudio do nuno com a panqueca a voar não ia deixar a barba crescer ela está a ficar maior agora E não é a única coisa que está a ficar maior, atenção Minha barriga também está a ficar um bocadinho, estou a ficar gordo mas estou a ficar... Aia! A barba fica bem, também acho, é melhor Zed, tu não sabes onde andas, Zed Nem que desligas a chama, Zed, Zed Ah, conseguiu, o papel foi Você está bem? Ai, ai todinho, mano, o que é todinho O que, mano, o que? O que, mano? Ai! O que? Man! Man, Martim, live quando? Ahm, opa, estou a tentar fazer todos os dias Mas há dias em que não consigo Mas... Mas é quase todos os dias, quase todos os dias Agora foi Natal, mas quase todos os dias Que vídeo bonito de memes, mano Que lindo, mano, que lindo Tchau